A terça-feira também foi de mobilização aqui na região da 4ª Colônia. Dezenas de motoristas e produtores rurais concentraram-se às margens da ERS 149, próximo a Cotrafax, que é a cooperativa dos transportadores de Faxinal de Soturno. Conforme apurou a reportagem da Rede Jauru de Comunicação, o município de Nova Palma também segue firme com o seu manifesto contra o aumento dos combustíveis, assim como também foi no município de Dona Francisca, onde há dias os motoristas e produtores rurais estão concentrados na entrada do município na ERS 348. Em Faxinal de Soturno teve bloqueio do trânsito por cerca de 10 minutos e depois foi liberado novamente. Um grupo de pessoas, por volta das 10 horas da manhã, também se reuniu para a execução do hino nacional, que foi entoado com a rodovia bloqueada. Em seu formoso céu, visonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és dela, és forte, impávio e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Cobertura completa dos manifestos aqui na região da Quarta Colônia, você acompanha na próxima edição do jornal Cidades do Vale, que circula na próxima sexta-feira.